A gente tem um bocado de lei para proteger a mulher no Brasil. Lei de importunação sexual, de stalking, de violência doméstica, de invasão digital. E mesmo assim, os números de crianças e mulheres violentadas e assassinadas não diminuem. Apesar das leis, a gente não tem a nossa segurança garantida nem numa situação de catástrofe como o alagamento do Rio Grande do Sul. De forma emergencial, se criam abrigos para separar as crianças e as mulheres dos homens. Um dispositivo quase escolar, quando já não resta outro recurso. Onde não for possível esse espaço exclusivo, elas que percam o sono para a vigília. Numa entrevista ao ICL, a socióloga Janja, companheira do presidente Lula, sugeriu que homens solteiros tenham abrigos exclusivos para si, de forma que os núcleos familiares fiquem juntos. Mas essa iniciativa ignora o fato de que os primeiros presos por abuso lá no Rio Grande do Sul, segundo a Brigada Militar, eram homens de família, que já violentavam as mesmas crianças ou mulheres dentro de casa. Ignora os próprios índices de violência contra a mulher no Brasil, que mostram que boa parte desses crimes são cometidos por homens já conhecidos das vítimas. Homens solteiros não são o único sinal de perigo. Numa provocação recente, feita por uma americana numa rede social, ela dizia de forma enfática que, se ela estivesse sozinha numa floresta, ela preferia se deparar com um urso do que um homem. Esse post viralizou e milhares de mulheres concordaram, porque pra gente é quase óbvio, e pra eles quase impossível de compreender. Os homens não entendem que a maioria de nós prefere ser morta e dilacerada por um urso ou ter alguma chance de lutar contra ele, do que lidar com o inegociável, que é ser dominada, estuprada e dilacerada por um ser humano. E a nossa única chance pra resolver isso é pela educação e pela distribuição equilibrada de poder. Não vão adiantar leis se a palavra da mulher é descartada no tribunal. Não adianta ter o recurso de a polícia se nas delegacias a vítima corre o risco de ser humilhada ou até abusada de novo. Esse recurso de separar os corpos ou de vigiar 24 horas é necessário agora, mas é um paliativo. A gente precisa poder garantir a segurança de todas. E homens abusadores são hábeis. Em algum momento você vai estar exposta. Vagões exclusivos no metrô, acompanhante no hospital, localizador no telefone, a gravação do diálogo do Uber, de quantas soluções desse tipo a gente vai precisar? Quantas soluções que pra garantir a nossa segurança acabam nos impondo mais restrições? Eu quero ser livre pra entrar em qualquer vagão. Eu quero poder ir ao hospital sozinha sem depender de ninguém. Eu quero pegar um táxi e não ficar olhando o GPS com medo de desviar do caminho, dele me levar pra um lugar escuro. Caminhar pelas ruas nos mesmos horários que os homens podem caminhar. Fazer as mesmas coisas, sem sentir o peso na perna por andar acelerado, o tremor no peito, a respiração ofegante, sem implorar baixinho pra parecer um urso, em vez de um homem. Pra isso mudar, não tem atalho. A violência contra a mulher é um crime de dominação. Não tem nada a ver com impulso ou necessidade sexual. Por isso a gente precisa superar a ideia de uma sociedade em que os homens têm todo o poder e os corpos das mulheres valem menos. E a gente só pode fazer isso pela educação. Enquanto isso, nenhuma lei vai dar conta de nos proteger. Uau!